Afinal de contas, remape ou chip de potência estraga o motor? Tira sua durabilidade? Prejudica algum componente mecânico? Compromete o funcionamento eletrônico? Hã? O que você acha? Agride a parte elétrica? Afinal de contas, funciona ou não funciona? Fica bom ou não? Tira a durabilidade? Dá muito problema? Enche o saco? Qual será a verdadeira realidade por trás do remapeamento ou chip de potência ou remape? Muito bem, temos uma pergunta do inscrito nosso e vamos fazer o seguinte Era para o Jefferson da Chip Race responder 5 minutos, mas ele respondeu com mais de 20 E eu falei, Jefferson, eu vou fazer um vídeo exclusivo com essa resposta Afinal de contas, remape, estraga ou não estraga? Beleza, guerreiros? Então eu falo o seguinte, eu vou dar uma palavra final ainda sobre esse tema Após o que o Jefferson falou E aí, você confere então a palavra do Jefferson agora E no final, uma do Netão encerrando esse vídeo aqui Show de bola? Garra na orelha aí e confere Guerreiros, olha quem nós temos aqui Ele mesmo, o nosso encarregado de performance Jefferson Chip Race E o Matheus Timóteo perguntou que ele tem o Raylos 2.5 E ele perguntou se o remape da Raylos 2.5 fica bom Quem melhor que o Jefferson Chip Race Para responder essa pergunta aí Jefferson, o que você tem? Falar para os guerreiros sobre a lerdeza da Raylos 2.5 Isso é o modelo garboso da geração eletrônica O que você fala? Você tem uma solução? E a solução fica bom? Fica ruim? Não adianta? Melhora alguma coisa? Fala para a galera aí Não, fica bom Fica bom Ela melhora bem A 2.5 original ela vai ficar Depois que você rama a peia Ela vai ficar parecida com a 3.0 Com a 163 cavalos original Vai fumaciar um pouco Né? Mas nada absurdo Que ela não tem intercooler Mas fica boa Aí Algumas pessoas, às vezes até por amor Começa a gastar mais dinheiro Dá para colocar o módulo da 3.0 Dá para colocar os bicos da 3.0 Dá para colocar o intercooler da 3.0 Aí ela fica bem forte Para a fumaça Fica boa Só que o custo é bem alto Mas melhora Fica bem boa Só que com o remap Ela vai fumaciar um pouco E vai ficar parecida com a 163 cavalos original O Jeff, você pergunta Que todo mundo faz E a durabilidade após o remap? Por que tem veículo que estoura motores Estoura turbina Queima bico O que que acontece? Ah, não vejo isso acontecer Diminui a durabilidade ou não? Ah, eu não vejo isso acontecer Relatos de várias perguntas Nesse sentido aí Para mim aqui Vamos por parte Tem uma questão que é assim Todo mundo quer que aumente um pouco mais a potência Até quebrar O dia que quebrar O cara fala assim Ah, mas eu não queria tanto Então você vai lá fazer um remap Você tem uma Hilux lá Uma 171 cavalos Que aumenta 60 cavalos Para por aí Vai durar a vida inteira Tem cliente com um caminhonete Com mais de 500 mil quilômetros Só troca o óleo e é feliz Só que aí tem gente que chega lá E fala Não, bota aí para derreter Aí derrete Aí o cara reclama Ah, mas daí não durou a vida inteira Não, é Faz um servicinho bom A gente sabe o que que dura O que que não dura O que que dá problema E tem caminhonete Que tipo assim O cara vai lá com a Hilux 2014 Com 150 mil quilômetros Com os bico original Daí ele remapeia Ah, passou seis Ah, maior remapeia e queima um bico Não Ela vai queimar bico por natureza É um problema crônico dela Não é porque remapeou Eu ia fazer essa pergunta agora, Jeff E tá Um raio de 2.5 Ela saiu de linha em 2011 Certo? A pergunta é Jefferson, uma caminhonete com 10 anos de uso Vai receber o remap tranquilamente Ou poderá condenar a quilometragem que esse motor faria Porque a gente sabe Aumenta o desempenho Aumenta o desgarde Isso aí a gente Vamos combinar Não, não é assim Não é assim A conta não é essa Eu quando eu sou bem realista Quando algum cliente me pergunta Ah, minha caminhonete tá com 300 mil quilômetros Eu já falo, ó Tá na hora extra Se fundir mês que vem Paciência Porque tem caminhonete original Que estraga antes disso Ah, a 3.0 Dura 600 mil quilômetros Com a manutenção Em dia É uma manutenção excelente Mas e o cara Faz a manutenção certinha Ele compra o óleo Que ele precisa comprar Ele cuida do filtro de ar É Ele lê o manual lá O que é uma aplicação severa Porque o cara tem cara Que anda pouquinho aí Que quer usar há três anos mesmo o óleo E acha Ah, não Mas eu rodei 5 mil quilômetros Tá errado É seis meses o óleo vence Tem que trocar Pode estar com 500 quilômetros Ou com 10 mil Tem que trocar Entendeu? Então o cara tem que cuidar da manutenção Tem que fazer o negócio direitinho Cuidar Quem for fazer o remap Tem gente que quer vender de qualquer jeito Fala que tudo vai ficar bom Tudo vai durar Eu já sou bem realista Eu não enrolo o cara não Já falo Tá na hora extra Ah, caminhão com 800 mil quilômetros Mas beleza Tem um monte com 600 que fundiu o motor Quer fazer? Vai ficar bom Só que o dono tem que ir Não pode ser cachorro Tem cara que quer apelar O cara vai lá com o negócio no fim da vida Já tá meio baixando o óleo Colocando um bardal Aí ele vai lá E ele se propõe a mexer no carro dele E fala Tava uma maravilha Mexi e estragou E tem Tem desse no mercado também Não, mas o bardal no bom sentido Não pode botar o bardal Quando tá no fim do motor Tem que colocar Dei de novo Pra durar mais Não, é bardal é bom O cara que 90% coloca Porque O trem parece uma graxa O óleo vai lá Pra acende viscosidade Pra tirar algum barulho Eu não sei se eu vou postar essa resposta sua, Jeff Que você tem que falar O bardal grosso é o prolonga Não tem nada a ver com a carga Os aditivos bardal Que são na mesma quantidade do óleo Não é o bardal Não tá falando bem ao mal Tá falando dos tipos de clientes É que rapaz Esse vídeo é ser polêmico Guerreiros Aqui ó Eu e o Jeff Nós temos essa diferença Entre nós Mas é isso que faz Um povo inteligente Eu Eu Já falei no canal Repito na frente dele aqui ó Aumentou o desempenho Compromete A Compromete durabilidade Não Eu Eu Provo o contrário Porque o motor Com menos desempenho Se vocês Eu mexo muito com máquina agrícola E tenho essa experiência Comprovada Se você pegar o motor original E colocar ele num regime de carga Extremo Extremamente pesado Usando os 100% Da capacidade Ele vai ter uma vida menor Do que esse mesmo motor Remapeado E trabalhando num regime De torque eficiente Ô Jeff Mas eu também tenho experiência Aqui de caminhote Remapeado Que estragou Caminhote novo Que deu problema Só que eu não sei Quem fez Eu sei quem fez Não vamos falar nomes Mas deu problema E aí Qual a explicação Você tem o seu histórico De remaps duráveis Sem compromete Durabilidade E eu tenho o meu histórico De remap Que estragou o motor Toroturbina Bico Bomba E agora Será que a qualidade do remap Eu tenho casos Foge um pouco aí Do canal Mas eu tenho casos Que eu condenei Para o cliente Falei Esse serviço Que você pediu Para mim fazer No teu trator Vai te dar problema E ele falou assim Ah mas isso aí Se fundiu o motor Por ano Ainda é lucro Porque o serviço Que está fazendo Para comprar uma máquina Maior Nas contas dele Compensava E o trator Está lá com 10 mil horas E só troca óleo E correia do alternador E está funcionando Até hoje É dois Entendeu? Então assim Eu já caí nessa besteira De profetizar Que o cara Ia ter problema Duas vezes E não tem Entendeu? Acontece E já aconteceu o contrário E você fala Vai dar tudo bem E ter o problema? Não Eu tenho um caso assim Vamos supor Eu fui fazer um trator Bem específico Bem grande Importado Tem poucos na região E estava com 1500 horas E aí um mecânico Foi junto Da concessionária E falou assim Ah eu troquei uma turbina De um trator Igual esse ontem Do fulano Falei cara Mas o trator dele é novo Falei não É novo Está com 200 horas E era original Porque eu presto serviço Naquela fazenda E esse trator O cara não quis mexer E aí a gente estava lá Reprogramando um trator Com 1500 horas O dono estava perto Eu falei Ô fulano E se esse trator aí Estourar essa turbina amanhã O que você faz? Ele falou Vou pegar a 12 lá E vou te dar um tiro Falei cara Mas o vizinho aqui Com 200 horas Original Deu problema Então como você vai falar Ah mas o remap Estourou a turbina? Não Você tem que ir lá Você pega uma máquina Ou uma caminhonete Você vai levantar lá 200 gramas de turbo Cara Não é pressão Para quebrar A gente que já Turbinou o carro Já mexeu Você vê aí Turbina com 3 kg Com 4 kg Se não passar Não der o tal Do over speed Que é passar A rotação máxima dela Não vai dar problema Não é pressão Que quebra As vezes é baúsa Troca de óleo Uma série de fatores E o mesmo serviço Tem o cidadão Que consegue quebrar Não tem choro Entendeu? Eu mexia com os carros turbo Lá Que é outro assunto Mas tipo assim A gente andava com um carro Com 600 cv Com câmbio sapinho Não quebrava E eu já vi cara Quebrar câmbio sapinho Com carro de 250 cv Na rua Você vai falar Que o câmbio não presta? Não tem como cara Tem gente que é cupim Que tem o dom De destruir qualquer coisa Dedo podre Tem o dedo podre Tem o pé podre Tem muita coisa Entendeu? Ô Jeff Então retornando a pergunta Que nós estamos aqui Num debate Desempenho versus durabilidade Vamos lá Então melhora sim A Railway 2.5 Com a Chip Race aqui Você garante que melhora E não estraga Mesmo que ele esteja cansado Com seus 10 anos de uso 200, 300 mil quilômetros Não vou garantir Que vai durar a vida inteira Mas assim Não tem incomodado Tem vários clientes Inclusive eu tenho Tem um cliente aqui na cidade Que a gente está em Sinop Não sei de onde Que o pessoal está acompanhando Aqui em Sinop Eu tenho um cliente Que comprou uma caminhoneta Dessa zero Por volta de 2010, 2011 E na época Os caras vendiam Um chipzinho de potência Dentro da condicionária Aquele cara foi mandado embora Por causa disso, Jeff O cara foi mandado embora Tem uma circular mundial Tem uma circular mundial Da Toyota Por causa desse caso Aqui em Sinop Sinop, BR-163 Que tinha uma empresa Que vendia muito chip Dentro da condicionária E esse cliente meu Estourou a turbina Três vezes em seis meses Seis meses Trocou o turbo Três vezes E aí como era vendido Na condicionária Os caras faziam Aquele esqueminha lá Trocava Dava garantia A fábrica A fábrica começou Dar uma olhada Por que tinha Tanto carro De turbina estourada E aí foi Teve cliente fantasma Dentro da concessionária De Sinop Foi preso Do gerente De serviço O gerente Da oficina O pós-venda Foi feio Foi rapaz O negócio foi feio Aqui por causa Desse chip Da caixinha Não era remapa Era chip Da caixinha Tem um circular mundial Da Toyota Por causa disso Fofoca aí Ó Guerreiros Fofoca Não me feio fofoca Né Numa notícia explosiva Aqui no BDA 4x4 Eu nem ia falar Não Igual quem está falando É o Jeff Eu morava em Maringá Eu tenho um amigo Que hoje tem Uma baita De oficina lá Do padrão Da Águia E ele trabalhou Dez anos Na concessionária Lá E toda O 63 Eu saia lá Do Paraná E vinha Campo Grande Cuiabá Sorriso Sinop E essa empresa Atendia muito Vendia muito Chip dentro Da concessionária E deu muito problema E esse amigo Meu lá Ele Contou assim Casos que aconteceu Com ele Do pessoal Da fábrica Chegar na concessionária De surpresa E ficar Na recepção De serviço O cliente Chegava Para abrir o OS Eles pediam A chave E ela arrancar O porta-luva Para ver se tinha o chip Cara Tem situações Chegou a ser hilária Do chefe de oficina Saia andar Com o carro E ter que sair Arrancando os fios Debaixo do painel Com o carro Andando Para o pessoal Da fábrica Não achar Entendeu Então assim Teve Foi gravíssimo E graças a Deus Com o tempo Os produtos Vão melhorando O nível De exercício Relembrando Nenhuma fábrica Autoriza remap Nenhuma Remapeou Perde a garantia Quer remapear Remapeia O lombo é seu De quem é o lombo Se der errado Se der problema Se quebrar O lombo é seu O proprietário da camionete O Jefferson falou Em outras palavras Não tem garantia Tem garantia Que vai ficar bom O serviço Remape Agora que vai durar Que vai quebrar nada Aí não tem nada a ver Não E aí é assim A questão é assim Ah remapear não dá garantia Não Se você Vamos ali para dentro Esse som aqui Será que vai dar Se você Ah fica gostosa Não o brabo é o YouTube Depois quando eu postar isso aqui Ah é pior né Mas vamos lá Só rapidinho Se você ler o manual E você ver que você trocar Até o aparelho de som do carro Você já está É Pré disposto a perder a garantia Qualquer alteração Medida de pneu É O som que você mexer Não Mas hoje em dia Como Não 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 tem Não Tem cara Tem lambão Que corta fio Que não é para cortar Para mudar Multimídia Não Mas Aí tem que perder a garantia Entendeu E assim Os fabricantes na verdade Eles querem que os carros Sejam remapeados A gente tem fatos Que a gente entende Dessa forma Que quando eles tiveram A chance de De dificultar Para a gente não conseguir Eles não fizeram Eles voltaram atrás Então eles querem Que remape Eles não querem É ficar pagando O custo dos remap Mal feitos A fábrica quer tirar O deles da reta Mas Cara Você pega lá a Audi Tem a PR Tem a Nismo Tem empresas Mundiais Que pegam O carro zero Vão lá Fazem kits Incríveis Tá Você pega Mas aí já não tem Toda uma elaboração De peças forjadas De alta durabilidade Com tudo Ver o nível Ver o nível da propaganda Que é Claro Igual que você falou A Audi lançar um R8 E daí lá no Lá você pega Depois de Seis meses Sai no site Da PR Um Audi Com 800 cavalos Mil cavalos Entendeu? Trocando pouca coisa Para a fábrica Isso aí é um marketing Fudido Que está comprovando Que o carro é bom Entendeu? Então as fábricas Querem As fábricas já tiveram Oportunidade De Colocar a tecnologia Antitune E não colocaram Eles Hoje a luta deles É o que? É Saber de maneira Mais fácil Se o carro Foi remapeado Ou não Para eles Não pagar garantia E não ter custo A mais Não Exatamente Mas aí Ô Jeff Você é um cara Que eu boto fé No seu remape Inclusive Se eu comprar Uma internet eletrônica Nós estamos até Negociando um SW4 2008 aqui E o Jeff E se eu comprar Ele vai remapear Se der errado É 2008 Tem 15 anos de uso Se der errado O Lombo é mil Eu não vou Ô Jeff Isso aí O motor começou a vazar Turbina começou a piar Não sei o que Cara Eu vou mandar remapear Sabendo que o Lombo é mil Ele falou O remape fica bom Agora você vai estragar Outra peça Uma caminhada tipo 15 anos É o que a gente tem É um histórico Bom pra caramba Eu tenho cliente aqui Que roda 150, 180 mil quilômetros Por ano Já usou o Hilux 2 anos 3 anos 300, 400 mil quilômetros Tem um relato Assim do cliente Fala Cara Não quebrou E eu achava Que ia quebrar Eu achava Que eu ia me incomodar E não me incomodei Fale Cara O negócio é bom mesmo Eu recomendo E continua fazendo Nos carros E eventualmente Tem algum que se incomoda Tem uns que quando Dá um probleminha Liga pra gente Pra tentar entender O que tá acontecendo Que é um probleminha crônico A gente tenta sempre auxiliar Mas sempre vai ter uns Que fala bem Uns que fala mal Mas funciona bem A gente tá no mercado Há bastante tempo E o resultado Fala por si só Isso A gente conhece o Jeff Há 12 anos Gui E aí tudo Porque eu sou inserido Eu passei na oficina Que ele abriu ali Tinha uma pala lá dentro Eu falei Ah, essa pala pra vender E aí começamos E comprei o motor dele E não desgrudou mais E não montou o carro Comprou o motor de Dodge Comprou o motor de Dodge Outro vídeo Desmontei Comprou o motor Comprou cinco motores de Dodge Comprou um Dodge Vendeu tudo E não andou no Dodge E o cara que comprou E o cara que comprou Também não andou Ainda não andou Daquele Dodge Tem o que? Foi o vídeo em 2017 Tem cinco, seis anos E comprou o carro em 2013 Doze, treze Gostar de carro fuçado É legal Mas é uma doença Dá uma doença Deus do céu O cara não anda Então Manuel Respondeu a sua pergunta Manuel Então o Jeff tem a posição dele Ele trabalha na área Ele fala que não compromete Eu acredito Eu penso que compromete sim Mas como ele falou É muito mais importante O uso do instrumento Do que o remap É o uso E assim Uma coisa eu garanto pra você Qualquer Se você fazer um remap bem feito Qualquer problema que acontecer É como se fosse um desafio Você pode procurar Que sempre vai ter um carro original Que deu o mesmo problema antes Entendeu? Ah, ó Estourou a turbina com 20 mil quilômetros Sempre vai ter um Ah, não Mas deu um probleminha Saiu um lote de peça ruim Lembrando Remap bem Feito, né E hoje em dia Acho que hoje A única coisa que tem Caixinha, Jeff É o acelerador, né Hoje já tem o remap Do acelerador também O tal do boost Pedal booster Não, tem Faz pela central também É questão de perfil Um dia a gente pode pegar Os produtos Que a gente trabalha lá E fazer um explicativo Mostrar É questão de perfil Usar chip Fazer remap Se vocês querem Um vídeo do Jeff Estão explicando Tudo esse produto Hoje Do remap Escreve chip Nos comentários aí Que a gente fará Chegar a 50 chips Escreto A gente falava Não, 50 Não, 20 20 Vamos escrever 50, né Fala assim Isso aqui é o vídeo, né Um Se alguém tiver um Tá bom Daqui a pouco ele vai falar Não, vou lá gravar o vídeo Não, a gente mostra A questão de perfil Um prefere Atende melhor Com chip Outro atende melhor Com a reprogramação Por questão de custo Não existe melhor Não tem melhor Não tem unanimidade Em nada Nem marca de carro Nem caminhonete melhor E o neto tá aí Sabe disso Ah, um gosta da Toyota Outro gosta da Maroc Outro gosta da Ranger Outro teve uma Ranger E meu Deus do céu Não aguento mais Então não tem unanimidade E o chip E o serviço Que a gente presta Também não Tá Tem Cada um tem seu perfil Né E o que não dá É pra ficar Querendo mais E mais E mais E mais E daí Exatamente O cara O cara dá uma melhoradinha E fala Não, vamos de novo É igual quando uma receita Hum, eu descobri aqui Uma receita Aí você vai Aumenta aquele ingrediente Na receita Vê se aumenta o sabor Uma coisa que a gente Chega a fazer É tirar a programação Porque a pessoa anda Ela costuma, cara O cara costuma Lá, pega uma caminhonete Lá, uma Hilux 2020 177 cavalos Pô, fraquinha pra caramba O cara faz um remap Fica boa Fica esperto Ali anda um ano Ele costuma Ele passa a pensar Que a caminhoneta Voltou original E perdeu os cavalos Aí você tem que Voltar original Ou pegar uma caminhonete parecida Pro cara dar uma volta Pra ver o tanto Que é pior do que a dele Falar, não, realmente E aí complementando Aí você vai lá Faz um remap Aumenta 50 cavalos Fica bom Aí o cara dá um Ah, mas não dá pra aumentar Mais um pouquinho? Ah, vamos Às vezes a gente não tem o que fazer lá Não, vamos Vamos aumentar a mão um pouco Vamos Um projetinho Um pouco Ah, aumenta a mão um pouquinho Pô, dali a pouco Piou alguma coisa Aí o cara Ah, não Eu não queria tanto assim Não era pra quebrar Não era pra quebrar Não era pra quebrar O cara O cara vai lá e faz um GTi Um mundo bonito Que mundo bonito e cheiroso E aí a gente pega uns carros Umas caminhonetes Ah, você vai lá e faz um carro Deu 300 cavalos Ah, não O cara lá no Rio Grande do Sul Você vira a esquina Tem um cara que faz E dá 400 Tá, e aí? Como que funciona? Aí, às vezes que a gente teve É... Trabalhou com isso Você vê que não é assim Cara, não tem milagre Ninguém faz Às vezes o cara tem um errinho Um dinamômetro mal calibrado Às vezes é mau caráter Também tem no mercado Então tem todas as situações Né? Mas é... Como todos os ramos, né? O ser humano sempre tem os bons Tem os ruins E se tem picareta no mercado Vou falar uma coisa Que é triste de falar Se tem picareta no mercado É porque tem consumidor Querendo comprar É igual... É igual reclamar de golpe Na internet Cara, pô, se o cara tá dando golpe Tem gente querendo levar o golpe, né? O golpe tá aí Tem coisa que... A esmola é demais Mas o cara, não Eu vou botar meu dinheiro aqui Exatamente O Jeff, só é impressionante As pessoas caem Nesses golpes de criptomoedas Toda semana, cara Mas quer cair, né? Quer cair Pelo amor de Deus Como é que as pessoas acreditam Em algo que o cara disse Que tá lá dentro do computador, cara? Que loucura é essa? Pessoas vendendo casa, cara? Pois é Como você falou O cara cai porque ele quer cair, né? Cai porque quer cair A esmola grande Santo sempre desconfia, né? Deve desconfiar, né? Fica seguro lá no teu canto Não mexe com coisa absurda Trem quando é muito fantástico Como diz aquele carequinha lá do trato feito Quando o negócio parece bom demais Pra ser verdade Geralmente não é Então é melhor Ir no que é seguro Que é conhecido Porque senão vai arrumar problema Vai virar uma estatística E dali a pouco tá falando mal de nós Tá falando mal do Neto Que falou que o remap era bom Tá falando mal de mim Que falou que dava certo Mas a gente garante o que a gente faz aqui, né? O que a gente colocou a mão Aí fica mais fácil Beleza Mas a gente garante que o remap fica bom Se o seu carro quebrar depois O lombo é seu Fala, pega Eu pergunto pra ele assim, ó De quem é o lombo? Pois é O lombo, cada um tem o seu, né? Que vídeo top, guerreiros Que vídeo top Bom demais, né não? Entendeu? Agora As suas dúvidas sobre remap foram solucionadas? Aí, guerreiros Deixa eu dar uma palavra pra vocês aqui Por exemplo Ele falou De ir colocando intercooler Bico Bomba Da 3.0 Da 2.5 Eu não recomendo Vá e compra a 3.0 É Primeiro A 2.5 Tem uma deficiência mecânica Ela não tem eixo balanceador Então já tem um comprometimento aí De conforto Portanto Se for pra você Você melhora a 2.5 Beleza Ok Agora se você for Querer colocar Intercooler Aumentar potência Coisa do tipo Você compra a 3.0 Logo faz nela Já é um carro bem mais Preparado pra isso Tem todos os Originais de fábrica ali E segundo Olha aqui na cabeça Bardal Eu dou uma palavra Guerrilos Carro com o remap É bom você botar um aditivo Bom com o aditivo No óleo do motor Principalmente Devido a turbina O eixo da turbina ali Pra mim O que mais agrede É o eixo da turbina sempre Então portanto Falando da 2.5 Em especial Você dá uma melhorada Mas não vai aumentando Não Que depois não aguenta Foi o que o Jefferson Falou durante o vídeo todo E após fazer isso Use um óleo sintético Com aditivo Você tirou A originalidade Originalidade do carro Beleza Como bem disse O Jefferson Cada um tem um lombo Não é mesmo Então o lombo é seu Faça Eu vou fazer na CW4 Estou levando na CW4 De inscrito Aqui De clientes Pra comprar Enfim E aí esse ano Se Deus quiser Eu compro uma Assim que eu comprar Uma revisão brutal Prós compra E um remap Lá na Chip Race Beleza Senhoras e senhores Ficou legal pra caramba Esse vídeo aí Não ficou Sensacional Sensacional Acho que todas As suas dúvidas Foram tiradas Certo Qualquer coisa Se inscreve aí No canal E dá like No vídeo Que temos muito Conteúdo aqui De caminhonete De carros traçados De manutenção Dessas brutas Do nosso Brasil Varonil Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço